Bom dia pessoal, vamos lá, 10 horas, terça-feira né, vamos bater um bate-papo hoje aqui, conversar com mais alunos né, quero ouvir mais experiências aí de colegas advogados né, que usam o Google Ads, deixa eu já compartilhar a tela aqui com o doutor João, vamos conversar com o nosso amigo aqui, doutor João. Convite aí João, tá bom? Te mandei o convite aí, bom dia a todos que vão entrando aí, bom dia direito da prosperidade, prosperidade sempre. E aí João, tudo bom? Tudo bem professor? Tudo bem aí, bonita, uma excelente terça-feira pra você aí. Obrigado, igualmente. Tá falando de onde João? Tô em Marechal Cândido Rondon, interior do Paraná. Interior do Paraná, né? Você atua em que área do direito aí? Professor, eu tenho uma atuação mais focada no direito de família, no direito sucessório, e uma área que eu gosto bastante que é o direito médico, obtenção de tratamentos. Então são três áreas que são os carro-chefes do escritório. Sucessão, família e direito médico, né? Isso mesmo. Fala um pouquinho pra mim quem é o doutor João, hein? Bom, professor, eu sou formado em 2008, atuo em 2013. E passei por um momento na advocacia aí que foi meio complicado. Saí de um escritório em 2016, que era um escritório que tinha muitas demandas pequenas. E decidi seguir sozinho com demandas mais nichadas, poucos clientes e um atendimento bem personalizado. E fui muito feliz com essa decisão. Só que chegou um momento em que os meus clientes, eu resolvi os problemas deles e acabei não captando novos clientes. Então me vi num momento ali que tive um hiato no meu escritório, né? Concluí, e daí? E daí, nesse momento que eu acabei conhecendo... E aí as contas... As contas não entraram em hiato. As contas permaneceram vindas. E aí, como é que você fez nesse hiato aí? Então, daí eu até comecei a estudar a possibilidade de outras opções, outras... Até deixando a advocacia meio... Quase numa ideia de abandoná-la, sabe? Foi um momento bem crítico, assim, na carreira. E aí conheci a ideia do marketing digital. Conheci o professor, comecei a estudar algumas das técnicas que o professor passava, o marketing de conteúdo, criei um Insta, comecei a publicar material, criei um Facebook específico do escritório, comecei a publicar material nichado, né? Então, não aquela coisa geral, né? Bem nichadinho. E comecei a ter algum retorno, comecei a ver a coisa melhorar. Foi muito interessante, uma coisa que eu achei muito legal foi o seguinte. Mesmo pessoas que eram do meu círculo de amizades, de conhecidos, que talvez até soubessem que eu era advogado, mas quando tinham alguma demanda, não vinham até mim, começaram a vir. Porque começaram a ver as minhas publicações, ver o material sendo apresentado, a maneira como eu trabalhava, a parte técnica, né? E começaram a procurar. Então, no primeiro momento, essa foi a primeira mudança que eu percebi. E daí, depois, começaram a vir clientes novos, né? E daí, quando chegou num momento que eu tomei conhecimento da ideia do Google Ads, achei interessante, vou comprar a ideia. E comecei a trabalhar o Google Ads dentro aí da mentoria, né? Porque até então, eu tinha feito uma experiência muito tempo atrás, mas não tinha nem persistido, né, professor? Fiz uma tentativa ali, fiz uma inserção e não fiz mais. E hoje tenho visto resultados, assim, diariamente. Bem interessante. Bem legal. Ou seja, você se formou em 2013? É isso que você falou? Oito. Oito. 2008. Mas eu divulguei em 2013. Não, em 2008, aí você passou por um período num grupo, num outro grupo de escritórios, né? Foi isso. Com o parceiro lá. E, num determinado momento, você falou assim, eu vou montar meu escritório, né? Vou tentar me virar, né? Foi o que você fez. Tentou se virar, né? Aí você conseguiu enganear alguns clientes, num determinado momento, esses processos acabaram e você não tinha mais novos clientes, né? Aí você entrou no hiato aí, pai de família e tal, entrou no hiato aí e falou, caralho, como é que eu vou colocar agora? Como é que eu vou pagar as contas em casa, né? E é normal, né? Todo mundo tem as dificuldades na vida. Tem um livro que eu gosto muito do Taleb. Tem um livro que eu gosto muito do Taleb, né? O Antifrágil, que fala que esses momentos acabam sendo até importantes, né? Pra você criar a antifragilidade ali, engrossar o couro. Aprender a, digamos, a enfrentar. Porque a vida, nos momentos, ela vai colocar você em outras crises. E essas crises anteriores, se você aprendeu com elas, você vai passar por as outras também, né? Numa determinada crise dessa, você falou, eu preciso fazer alguma coisa. Aí você começou a não seguir, aí começou a fazer campanhas de marketing de conteúdo, começou a aparecer um advogado, um cliente aqui, outro ali, e você falou, nossa, existe um caminho. Até que você despertou aí a atenção de falar, não, eu vou... Esse negócio do Google Ads é algo que tem que estudar um pouco mais, né? E você tem dedicado ao Google Ads, acho que há uns dois meses, isso? É, eu iniciei, acho que a primeira campanha, final de março. Final de março. Então, final de abril, final de maio. Pouquinho mais de dois meses. Pouquinho mais de dois meses. E quais foram os teus resultados aí? Você começou a fazer uma campanha de direito de saúde, que está patinando com ela ainda, e uma campanha de direito de família, né? Isso. Fala um pouquinho da sua experiência nas duas áreas aí. O direito de saúde, eu comecei essa campanha, mas, como o professor falou, ela está patinando. Eu até vi que existem buscas, existem pessoas que procuram, só que eu não consegui converter ainda. Você não conseguiu ainda achar o texto, né? Achar o texto... Pois é. Eu até estou fazendo, estou me preparando para fazer um novo site, uma nova landing page, porque o que eu percebi? Haviam até alguns cliques, mas não ia adiante. Então, eu estou dando uma reformulada, porque a minha landing page, ela remete ao local onde eu estou, à cidade onde eu estou. Só que essa campanha, por ser uma coisa muito mais nichada do que o direito de família, eu ampliei... Pode ser uma campanha mais genérica, né? Exatamente. Até porque é uma área que, por exemplo, não me exige, pelo menos na maioria dos casos, uma presença em audiência. Então, é um nicho que me permite atender o estado vizinho. Não prejudica o meu custo. Sim. Então, só que eu estou sentindo que talvez seja... Eu tenho um gargalo. Talvez no anúncio, talvez na landing page, que eu estou tentando resolver. E nesse meio tempo, quem está rendendo e está trazendo bons frutos é o direito de família. Existe um tipo básico aí, né? Uma segmentação correta, uma segmentação correta, um anúncio persuasivo, um anúncio vendedor, e uma landing page que, de fato, converta. Sim. Como eu tenho cliques, como eu tenho impressões, e eu tenho cliques, mas não estou tendo conversões, eu estou imaginando que o meu gargalo está na landing page. Então, o anúncio e o site, né? Exatamente. Então, é ali que agora eu vou trabalhar para ver onde é que vai converter. Aí, nesse meio tempo, eu fui alimentando a campanha de direito de família, que essa sim está rendendo. Essa me fechou vários contratos, tive muita procura, muitos contatos com pessoas novas, né? Então, vim moldando, vim, fugiu o termo, vim cuidando dela, vim lapidando. Isso. Otimizando. Perfeito. Então, a gente veio fazendo essa otimização. Ela tem melhorado, assim, diariamente, o CTR dela está subindo, que é a taxa de clique, né? Tem melhorado diariamente. E eu cheguei num ponto dela que eu vou começar a duplicar. Eu vou pegar essa mesma campanha, duplicar para um outro local, adequar as páginas. Aí eu quero fazer um apontamento. Você começou há dois meses no Google, duas campanhas. Uma campanha de direito de saúde. E aí eu quero fazer um ponto extremamente importante. Você começou uma campanha de direito de saúde, a campanha patinando, e você não desistiu. Ao mesmo tempo, você começou uma campanha de direito de família, e a campanha avançou muito. Em dois meses, a campanha de direito de família te deu mais ou menos quantos contratos aí? Eu tive pelo menos uns quatro contratos grandes. Quatro contratos bons. Você pode falar mais ou menos isso financeiramente? Quanto te rendeu? Na semana passada eu fechei dois contratos que somados passavam, dava quase 10 mil reais. Bom, e aí é o seguinte, qual foi, qual é o apontamento que eu quero dizer aqui? A vida, né? A vida é um funil. Tudo é um funil. Se eu olhar assim é mais fácil. Eu dei aula pra uma turma numa faculdade, numa cidade vizinha aqui, e no primeiro ano na faculdade de direito, tinha uma sala, acho, brincando, uns 180 alunos. Brincando. Brincando. E eu tenho certeza absoluta que daqueles 180 alunos, vai chegar no final da faculdade, sei lá, uns 30, 40, 50, 50, talvez. Digamos que chegue 50 no final dos 180 que começaram a faculdade. Dos 50, que vão passar no exame da ordem mesmo, 30%, sei lá, uns 15. E desses 15, de fato, quem vai ter retorno, uns 5, sei lá, talvez. Então dos 180, 5 lá no final vão ter retorno. A vida é um funil. Todos vão ter resultado no Google, fique bem claro? Não. É pra todos? Não é. Não é. Não é. Porque tem um componente de mindset que vem antes de tudo isso. Que vem antes de tudo isso. Não adianta nada você abrir a plataforma no primeiro dia. É difícil pra todos. No primeiro dia foi muito difícil pra mim. E eu vim escalando. Minha campanha tem 4 anos. Agora, eu persisti até dar certo. Até dar certo. E aqui eu quero fazer um parêntese na tua fala. Quando você deu de cara no muro com a campanha de direito de saúde, você não desistiu. Você falou, olha, de saúde não tá dando certo, eu vou tentar entender o que tá acontecendo aqui. E a hora que você entender, a hora que você entender de fato onde tá, o que tá pegando, né, e fizer os testes AB aí nos anúncios, nas LANs de PSG, a campanha sua de saúde escalar, ela vai escalar muito rápido. Porque você entendeu a mentalidade e aí você só vai duplicando. Por sua vez. Por sua vez, quando você bateu de frente com o muro na campanha de direito de saúde, você criou uma campanha paralela de direito de saúde, de direito de família e foi trabalhando. Ou seja, você criou uma nova fonte dentro do seu escritório, você continua tendo aqueles clientes que vinham por indicação do dia a dia normal, mas você criou uma plataforma que vai estar te trazendo clientes novos todos os dias. Todos os dias. Em dois meses, você fechou aí quatro, cinco novos contratos, é isso? Sim. Só que, eu falo que eu fechei quatro contratos, mas tem diversos contatos acontecendo. Então, a minha receita não se resumiu a esses quatro contratos. Houveram consultas, houveram atos mais simples, houveram consultorias, existem clientes com quem eu estou conversando, desenvolvendo ainda o trabalho para, talvez, espero fechar um contrato. Então, é muito interessante por isso. e aquilo que o professor sempre fala para a gente, o contato, ele já foi feito, o cliente já veio até nós, agora, a gente vai fazendo um trabalho, vai alimentando esse cliente, tem um contato, talvez ele hoje não seja um cliente, mas é um prospecto, amanhã ou depois, quando ele precisar de um advogado, eu espero fazer um trabalho bem feito para que ele se lembre, opa, tem o João. Você está cuidando de um CRM, você colocou o cliente no CRM, e ele chegou no teu WhatsApp e você já pagou por isso, tem um custo aí, o custo de aquisição do cliente. Chegou, você já pagou por isso. Se ele fechou o contrato ou não, você vai continuar trabalhando o cliente. Se ele fechou o contrato, legal, se ele não fechou, você continua trabalhando o cliente, informando, educando, cuidando da lead, você continua aquecendo a lead para que no momento certo, que no momento que ela, de fato, estiver precisando, agora eu preciso mesmo contratar um advogado, ela vai lembrar do João que cuidou ao longo da jornada, né, João? Sim, e tudo isso é muito, eu acho que é uma coisa muito de aprendizado, né, professor, como o professor falou antes, porque ao mesmo tempo em que eu iniciei o trabalho com o Google Ads, por exemplo, eu estava ainda também numa fase de início do marketing de conteúdo, pegamos justamente esse momento do início dessa pandemia, né, foi uma coisa muito, o Google apresentou algumas mudanças naquele momento, então foi um aprendizado para todo mundo, um aprendizado para os próprios clientes, porque eu sinto que o cliente da advogacia, ele é muito tradicional, quando ele procura um advogado, ele procura uma coisa muito tradicional, ele quer sentar no escritório, cara a cara, ele quer ter aquela conversa, ou pelo menos ele queria, né, e hoje a gente está, os clientes estão aprendendo a ter essa confiança, mesmo na consulta online, na conversa por videoconferência, né, então está sendo um aprendizado de tudo, desde a abordagem, como fazer a consulta, como apresentar o serviço sem o cliente estar na tua frente, né, e é uma coisa que a gente tem desenvolvido, então assim, eu vejo quatro contratos, maiores, mas eu não me desanimo, porque eu sei que haviam possibilidades reais de outros, talvez não tenham acontecido outros, porque eu ainda não consegui aperfeiçoar a técnica do fechamento, mas isso está melhorando, né, como eu falei, semana passada foram dois, então, minha expectativa é que isso acelere, né. O que eu costumo dizer para todo mundo, é muito melhor hoje você dormir e saber com a expectativa que no dia seguinte pode chegar um cliente novo no teu WhatsApp porque não tem expectativa nenhuma e com investimento, com investimento, né, o Google não exige muito investimento, 10 reais por dia, 10 reais por dia, um celular e um computador e muita força de vontade de aprender, né. É um aprendizado e um trabalho diário, né, professor. Todo dia você tem que vir, você tem que verificar as suas palavras, as pesquisas, tem que fazer as negativações, tem que fazer a inserção de novas palavras, então, tem que analisar o site, tem que analisar a métrica e tudo isso somado às demais atividades, né. Uma rotina diária, né. É, diária. Aí você tem que estudar, você tem que fazer a tua parte, você não fez outro dever de casa também, não adianta, né. Mas eu vejo assim como uma coisa, o professor falou uma coisa que eu acho muito interessante, eu penso, eu vou pensar o seguinte, você deixa ele ter aquela preocupação de, meu Deus, como eu vou fazer para encontrar um cliente essa semana? Você deixa ele ter essa preocupação porque você já sabe que tem uma ferramenta que te traz esse cliente. Você passa a ter uma preocupação diferente. como vou melhorar a ferramenta para atrair mais clientes. Então, você já pensa num crescimento, não é mais aquela preocupação de será que vou conseguir, né. A preocupação é como melhorar, como crescer. Então, e você já aprendeu a usar, agora você está numa outra fase, você está numa fase de prosperidade, né. Porque creio eu que, você conseguiu acompanhar a imersão sábado, João? Consegui a partir da tarde, de manhã eu não consegui. Penso eu, a gente até, a gente falou muito sobre isso no sábado, né. Penso eu que, no primeiro momento da pandemia, a primeira fase da pandemia, todo mundo ficou desesperado, né. O que eu tenho que fazer, para onde eu vou, né, aquele susto. No segundo momento, todo mundo já caiu na real e falou, peraí, eu tenho que aprender uma habilidade nova, eu tenho que me virar aqui, porque senão vai ficar difícil. e o terceiro momento é o terceiro momento da prosperidade. Muitos já estão lá, né, e é o momento que você está. Você já passou pelo susto, já entendeu que tem que fazer algo, você já está prosperando. Você já entendeu que se você ajustar de fato a sua campanha, você pode pegar a sua campanha mãe, né, que já está vendendo, né, porque advogado faz vendas todos os dias, pessoal, e não é aquela, sem romantismo aqui, tá, não é aquela venda tradicional, mercantil, da padaria, da mercearia, do açougue, né, é vender a tua ideia, vender a tua autoridade, o teu projeto, o teu conteúdo, né, e você já entendeu que essa tua venda, você consegue pegar a tua campanha que está pronta, pegar aí do interior do Paraná, ah, eu quero pôr em Florianópolis, eu quero pôr em Manaus, eu quero pôr em Salvador, eu quero colocar essa campanha no interior de São Paulo. Você já entendeu que você consegue trabalhar o seu escritório do interior do Paraná, na divisa com o Paraguai, tendo um computador e um celular e a capacidade de mental, né, de enfrentar o desafio, vou avançar, você consegue agora abrir o seu escritório e torna-se um escritório nacional. Sim. Isso dá uma perspectiva de crescimento muito grande, né, você começa a imaginar coisas como, vou buscar parceiros, vou buscar, talvez, ter que buscar um advogado associado ou contratar uma pessoa, porque você começa a ver a coisa com uma perspectiva de escalar muito grande, é uma coisa muito satisfatória, é muito agradável, né, de você ter essa sensação. E você vai, ou seja, a capacidade do seu investimento vai ter no retorno, você vai investindo mais, né. Sim, até eu fiz uma conta, ontem eu estava estudando algumas coisas de marketing e eu fiz uma conta que é o ROE, né, então é o retorno sobre o investimento. E eu não mensurei em um determinado tempo, como o meu tempo de Google Ads ainda é pouco, pouco mais de 60 dias, eu fiz dentro desse período. Tudo o que eu gastei nesse período e o retorno que eu tive. Então eu tive um retorno aí de quase 6 para 1. Para cada 1 real que eu gastei, retornou 6. Fala para mim, aonde, que negócio que te dá um retorno maior assim, né? De cada 1 real que você colocou no Google em dois meses, teve 6 vezes de retorno. Teve 6 vezes de retorno. Então, tanto que eu comecei com um valor pequenininho, 10 reais por dia para aprender, para trabalhar. Como a gente sempre orienta, né, otimizar. Exatamente. É aquilo que o professor fala. O começo é para você errar, né? Você vai colocar pouquinho que é para você errar, que é para você ir aprendendo, você ir desenvolvendo. E a hora que eu vi que a coisa caminhou, nós vimos, porque o professor vem acompanhando junto, participa, acompanha as campanhas. Quando a gente viu que a coisa estava ficando legal, eu decidi, não, eu vou apostar mais aqui, eu vou colocar mais. Vim ampliando, vim colocando e estou vendo o resultado. Agora, qual a tua expectativa agora? Qual é o teu objetivo? Achar o ponto de, achar o ponto da campanha de direito de saúde, que você já entendeu a mentalidade e você já sabe, está tendo impressão. As pessoas estão vendo o anúncio. Então, essa fase, você já se enredou. está tendo clique, só que não está convertendo. Então, ou seja, está entre o anúncio, está entre o anúncio e o site. Tem um erro ali em algum lugar. Você já entendeu essa mentalidade. E a tua campanha de direito de família é de cada um real que você investe volta seis. O trabalho agora é otimizar essa campanha para o ROI ser maior e agora pegar essa mesma campanha e tentar trabalhar essa mesma campanha em outras praças. Tentar entender onde tem um nicho que a galera não está trabalhando. Vou duplicar essa campanha. Eu estou no interior do Paraná. Eu vou levar essa campanha, por exemplo, para Curitiba. Vou tentar também pescar lá. Ou seja, daqui a pouquinho, você está com uma campanha no interior do Paraná rodando e uma outra campanha em Curitiba rodando. Aí você já pode ir em outros ambientes. Ou seja, dentro do advogado desse DSX hoje, nós temos 5 mil alunos. Eu estou montando um aplicativo aqui, estou desenvolvendo um aplicativo e a gente vai colocar todo mundo lá dentro. Ou seja, num clique, você vai achar parceiros que têm a mesma mentalidade que você em todos os cantos do Brasil para fazer outras parcerias. Como a doutora Andréa, não sei se a Andréa está acompanhando aqui, a Andréa é de Salvador. Em um ano e meio em Salvador, a gente tem fechado dois contratos. Aí ela pegou a mão no Google. A Andréa é da nosso grupo de mentoria também. Ela pegou a mão na campanha do Google e ela fechou 30 contratos. contratos assim num estalo em 30 dias. Mas ela está em Salvador, ela tem campanha, acho que no Rio Grande do Sul, ela tem com uma colega advogada que ela conheceu também no Advogado da EX. Ela faz a campanha de Google de Salvador para o Rio Grande do Sul e a colega advogada atende lá. Ela tem uma outra campanha no Rio de Janeiro. Então, ou seja, ela já entendeu que numa sala dela de qualquer interior, qualquer periferia do Brasil, você tendo um computador, um celular, uma internet e a mentalidade de falar eu vou aprender esse negócio a qualquer custo. A qualquer custo, você abre um universo, um leque de oportunidades e você já entendeu essa mentalidade. Esse é o jogo. Seria quase como você ter um escritório em cada cidade do Brasil sem o custo de um único escritório. porque você está trabalhando exatamente o que o professor falou. É o valor do Google, o celular e o computador. E o trabalho. Porque esse é o maior investimento. Eu acho que vem aí. O trabalho e o estudo. Quando chegou a primeira mensagem para você no celular, o primeiro cliente, qual foi a tua reação? Foi até surpresa porque foi muito rápido. O primeiro contato veio muito rápido. fiz o anúncio e assim horas depois já veio o primeiro contato. E até foi engraçado porque no começo eu ainda estava começando a utilizar. Óbvio, no começo estava começando. Estava... a coisa ainda era muito crua. E os primeiros contratos que aconteceram não foram nem na área de direito de família. O primeiro contrato que eu fechei foi um contrato criminal. A pessoa entrou em contato comigo. A campanha não estava bem segmentada, né? Não estava bem segmentada. Mas foi assim, na primeira semana... Deve ter vindo pela palavra advogado. Advogado, com certeza. Então procurou advogado. Achou, ligou. Olha, você faz tal atuação? Não, posso fazer. Era uma coisa que estava dentro da minha expertise. Tudo bem, faço. E fechei. E dali veio. Hoje já não está mais acontecendo isso. Hoje o que acontece muito são pessoas que procuram outros advogados. A pessoa procura lá advogado José, aparece o advogado João e ele clica. O povo não lê, né? Não, não lê. É muito engraçado. Eles clicam no primeiro lá de cima e não lê. Sabe o que eu acho bem legal? Porque eu vou guardando bem as fisionomias. Eu guardo momentos, sabe? A minha mente vai registrando momentos. Eu tenho a minha escala mental aqui. E a sua fisionomia hoje é completamente diferente do primeiro dia que a gente falou. Sim, sim. É porque você começa a ter uma tranquilidade. Você começa a ter um outro foco. Justamente aquilo que a gente vinha falando. Você deixa eles se preocuparem. Meu Deus, como eu vou conseguir um cliente para... Poxa vida, como eu vou atender os clientes que já estão aqui? Porque você começa a ter essa preocupação de um volume. Você tem que fazer um bom atendimento, né? Óbvio. E como eu vou melhorar para conseguir mais? E daí você muda completamente a sua cabeça, né? Você já começa a pensar numa escala. Como eu falei, você já começa a pensar em talvez ter um parceiro, talvez ter um associado, talvez um... Ou seja, você percebe que há muito a oportunidade além do escritório e que o teu escritório virou a internet, né? Sim. Há poucos... Você veja, nós estamos falando de dois meses de trabalho com o Google. Mais um, dois meses de... Vamos dizer assim, no início de 2020, eu talvez considerasse que a minha advocacia estivesse... Minha atuação na advocacia estivesse com os dias contados. E hoje, poucos meses depois, em meio a uma crise, estou pensando em, talvez, uma ampliação, um crescimento desse tamanho. Muito bom, né? Eu fico feliz. Isso é muito bom. O grande jogo é transformar vidas, né? Na verdade, o grande jogo dos contados é isso. Toda vez que um cliente te procura, você presta um bom serviço, atende o cliente, resolve o problema dele, nessa relação ganha-ganha, né? O cliente ganha um bom advogado e o advogado ganha um bom honorário, né? Um bom amigo, um bom parceiro, você tem que ser amigo do seu cliente, o cliente tem que gostar de você. Nessa relação ganha-ganha de transformar vidas, quando você transforma a vida de um cliente, ele fica muito satisfeito. Você fica satisfeito. Faz bem, né? Sim. E, na realidade, eu penso que o universo prospera dessa forma. Você não pode colocar o dinheiro na frente do negócio. Dinheiro é mera consequência do seu trabalho. E você atendendo bem os seus clientes, e você entendendo que você tem uma ferramenta poderosíssima na sua mão hoje, porque o Google é muito poderoso. Eu gostaria muito que todos os advogados chegassem no fundo do funil, né? Como eu falei aqui, que todo mundo entendesse que é pra todos. Não é. Porque é principalmente pelo componente mental. Tem muito advogado que dá de frente na parede, como você deu várias vezes, aí você falou, caramba, e agora? Pô, acho que vou terminar a minha advocacia, vou ter que parar de advogar, meu Deus, como é que eu vou sustentar a minha família? E você falou, não, vou aprender estranho aqui. Foi lá, tentou, 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 não tava dando certo, mas persistiu, falou, eu vou vir, vou tentar, mas hoje vou indo, vou indo, vou indo, até que o negócio começou da atração. A tua campanha de direito de saúde deu pau? Deu pau, mas você não desistiu. Você tá ali perseguindo, você sabe que tá faltando alguma coisa, já já você vai pegar a mão. Na sua campanha de direito de família, escalou. Agora escalou um ponto que você já entendeu, falou, nossa, em dois meses, eu fiz, em dois meses de Google, você fez, em relação ao ano passado, quantidade de clientes, você fez, falou que quatro, cinco contratos em dois meses de Google aí. Em relação ao ano passado? Ah, teve, teve, teve períodos iguais aí que eu passei sem nenhum contrato novo. Teve períodos aí, maiores, teve períodos aí que eu passei completamente parado com a advocacia. Que eu cheguei a desenvolver outras atividades pra poder, pra poder ter o meu... E ninguém estuda cinco anos na faculdade de direito pra não querer viver da advocacia, né? Então é uma paixão pra direito, né? E a advocacia é uma coisa que se você... Eu acho que exatamente a palavra que é paixão. A paixão, a vocação, quando você entra e você realmente se identifica com ela, é difícil você querer mudar, né? Mas existem aquelas situações, aquelas crenças limitantes que muita gente tem, né? dentro da advocacia de que... Ah, tem que ter nome, tem que ser conhecido, tem que estar num escritório grande, tem que estar num grande centro e... Daí a prova de que não precisa, né? Eu acho que... Bom dia, bom dia também ao desembargador Maurício que está acompanhando aí, né? Bom dia, desembargador. Sou estudante e ainda posso buscar aprender? Deve, Gabriel. Marketing, gestão, vendas, aprenda tudo isso na faculdade de direito. E o legal, João, é que a sua semblante mudou completamente. Você... Ah, é. Para a gente que é pai de família, cara, não tem satisfação maior do que a gente saber falar assim, nossa, esse mês eu vou conseguir pagar as contas. Nossa. Esse mês eu vou conseguir pagar as contas e eu estou com uma expectativa de novos outros negócios. Eu enxerguei um horizonte aqui que eu posso escalar e que eu posso dar uma qualidade de vida melhor para a família da gente. Isso eu acho que é maior... É... É o maior pagamento, né? E eu já... Muitas pessoas estão vivendo isso hoje. Eu já vinha com a ideia do home office há algum tempo, antes da pandemia. Mas hoje ver, perceber que é possível fazer isso crescer, escalar, como o professor falou, tendo contato aqui diário com o meu filho o dia todo, sabe? Eu estou trabalhando, sei que ele está aqui. Então, isso é muito bom, é muito satisfatório, né? E, de certa forma, esse aprendizado com o Google, esse curso, essa... Todo esse trabalho que está sendo feito está me permitindo manter essa situação, né? Que é uma coisa que me dá uma qualidade de vida muito grande, uma satisfação muito grande. Então, só alegria nessa... dessa jornada até agora. Então, eu fico satisfeito em primeiro lugar por você ter acreditado em você. E, de alguma forma, de alguma forma, esse nosso universo aqui do advogado da ESX resgatou mais um colega advogado que estava pensando em parar. Sim. Resgatou mais um colega advogado e estava pensando em parar. E alguma coisa que a gente falou, alguma coisa te tocou, que você falou assim, nossa, existe uma oportunidade aqui, eu vou acreditar e você acreditou, né? Sim, sim. Foi... Comecei a acompanhar os vídeos, até eu vi que uma outra colega perguntou, ah, isso aprende em qual curso, né? Eu comecei... Quando eu comecei a acompanhar ou aplicar as orientações do professor, eu não tinha pego curso nenhum ainda. Eu comecei com aquilo que o professor tem no seu Instagram. Vendo aquelas dicas, aquelas ideias, comecei a produzir alguma coisa e comecei a perceber que existia um retorno naquilo. e chegou um momento que eu vou acreditar. Eu já paguei... Veja, eu fiz uma faculdade particular. Eu paguei a minha formação. Mesmo que eu não tivesse feito, você paga livros, você paga... Você tem um investimento ali. Fala o tempo, a dedicação, né? Então, agora que eu cheguei nessa altura, eu vou... Não vou investir, não vou fazer um esforço aqui, não. Vou fazer. E não é... E não é... Por você só, né? Você tem um bacuri... Claro. Tem um bacuri aí que você tem que cuidar, velho. Tem. Esse aí tem que... É um jeito de... Querendo ou não querendo, cara... De cuidar sempre. Ele tem que comer, ele tem que se alimentar, ele precisa de um remédio e você tem que se virar, né? Sim. Imagina, tem que se virar, e eu coisa... Olha, cara, nenhum demérito pra colega advogado que tá dirigindo o Uber. Nenhum demérito, pelo amor de Deus. Respeito total a todos eles. Mas eu fico muito triste, né? Fico muito triste quando eu encontro com alguns aí pela rua, viajando e tal, e eles falam assim, ah, eu pergunto, né? Eu vou conversando. Eu falo, mas e aí? Você sempre trabalha no Uber e tal? Vira e mexe, eu trombo com advogado, né? O cara, não, eu sou advogado. Pô, ninguém fez a faculdade direito, cara, pra ser motorista de Uber. Com todo o respeito. Com todo o respeito. É uma profissão contra qualquer. indigna de respeito como outra qualquer, mas ninguém estudou 5 anos na faculdade de direito pra ser motorista de Uber. O cara estuda a faculdade de direito, estuda direito pra ser advogado. E hoje você é advogado, você sente isso, né? Sim, sim. Eu tenho exatamente essa percepção. Você começa a ter, justamente, a criar projetos, a ter ideias de como se tornar aquele advogado que você almejava ser durante a faculdade, né? Ah, casos assim, número de clientes. Talvez, num futuro, tenho sim a vontade de ter um escritório meu, da maneira como eu quero. Já entendi, já aprendi aqui no curso que primeiro a gente tem que ter os clientes, depois a gente vai ter o escritório. A coisa tem que acontecer num andar correto, né? Tem uma progressão correta, né? Sim. Mas hoje é uma perspectiva que eu vejo. Essa situação, o professor deu um exemplo até de Florianópolis, né? Eu enxergo que trabalhar dessa forma permite até mesmo uma eventual mudança futura. Eu hoje consigo, se eu quiser mudar da cidade que eu estou e ir para um outro lugar, eu já posso começar a ter uma base de clientes lá sem estar lá. Então, eu falei de Florianópolis porque eu tenho um aluno, né? Está comigo já há um ano e ele escalou, ele estava, eu acho que ele estava em Goiás, uma coisa assim, em Goiânia e tal. E ele passou por uma situação muito difícil lá, um assalto que teve na casa dele, uma situação assim que o cara falou, meu, eu não quero mais essa vida para mim e tal. Falou, eu quero ir embora para a praia e parece que ele conheceu a mulher dele em Florianópolis mesmo, numa dessas viagens, ainda mais moleque. E ele falou, quero ir para lá, quero ir para lá. E hoje o cara, em um ano, ele deu uma escalada considerável na advocacia dele. Eu estive conversando com ele até no domingo, que foi aniversário dele e tal. Ele deu uma escalada de uma forma que ele falou, olha, eu estou indo embora para Florianópolis, agora eu consigo ir para lá, já até arrumei uma casa, vou morar numa praia que eu quero morar. Ele tem um casal de filhos, ele falou, vou poder todo dia pela manhã caminhar com meus filhos na praia e trabalhar no meu momento porque eu estou caminhando na praia, e eu estou com meu celular na mão e estou conversando, está chegando um cliente, estou conversando. Sim, isso é muito interessante. Não tem satisfação maior do que isso. Muito bom. E eu confesso que isso realmente me toca muito porque de alguma forma, a gente está nesse universo transformando vidas. E eu desejo que você realmente seja, você já entendeu a mentalidade. Daqui para frente, até se você falar assim, agora eu vou caminhar sozinho. Daqui para frente, você já está caminhando. Você já entendeu a mentalidade. Algumas pessoas entendem rápido, outras não entendem. Mas essa mudança de chave, essa mentalidade, essa antifragilidade do Taleb, você já entendeu isso. Você já entendeu. E agora você vai escalar. Você vai fazer teste aqui, teste ali, e vai escalando. E você já entendeu que o teu escritório é o teu celular, o teu computador em uma internet, em qualquer lugar você vai advogar. Sim. É muito satisfatório ter essa possibilidade. Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm essa percepção com relação à profissão da advocacia. Não se percebe a qualidade de vida que é possível, essa liberdade que a advocacia te garante que outras profissões que o pessoal às vezes busca não permitem. Então, os colegas que estão assistindo aí, recomendo, deem uma chance para a advocacia de vocês, invistam em vocês. Porque o retorno vem. Tem que se esforçar, tem que trabalhar, mas o retorno vem. É uma profissão que é muito recompensadora. Quando você vai lá e resolve o problema da pessoa, um problema grave de uma pessoa, você sabe que aquilo vai afetar a vida daquela pessoa, está ali por dias, isso é muito recompensador. quando o cliente procura o advogado, aquela dor dele é a maior dor do mundo para ele. Muitos advogados, infelizmente, muitos advogados, infelizmente, a do Dilma falou assim, ah, mas professor, o cara vai me mandar mensagem no meu WhatsApp, no domingo. Aí eu falei para ela, pô, não é melhor você ter uma mensagem, uma expectativa de um cliente durante a semana do que não ter expectativa nenhuma? Tem gente que acha que cliente é transtorno. Eu quero mais que o cliente me transtorne o dia inteiro, porque é mais que chega mensagem todo dia. eu quero pagar a conta, eu quero pagar os boletos, não é? E quando o cliente te procura, aquela dor dele é a maior dor do momento. E tem advogado que, infelizmente, enxerga o cliente, ah, é apenas mais um cliente. Não é mais um cliente. Tate todo o cliente como se fosse o único, porque se une o único cliente, ele pode indicar um segundo, com o segundo indica um terceiro. Isso cresce muito rápido. Se você entender... Acontece muito. Se você entender, de fato, ao longo da jornada do cliente, cuidar da experiência, cuidar mesmo do cliente, se você tem essa visão, e hoje, João, é visível, é visível. Eu vou começar aqui de alguma forma, a gente está começando uma turma nova de mentoria nos próximos dias. Tem uma imersão sábado agora. Esse mês, até agora, tem 520 advogados inscritos na imersão. Participou uma turma no sábado agora e uma outra turma no próximo sábado. É muito advogado esse mês. Eu vou começar a tirar um print da primeira conversa que tiver com cada um, do semblante de cada um, para fazer o antes e o depois. O teu semblante mudou muito. Que bom, que bom. Fico feliz que a melhora é perceptível até nisso. Que bom. Eu estou muito satisfeito. com o ego como homem, como pai, né? Claro. Claro. Poder transmitir essa segurança para a nossa família. Como provedor da família, né? É. Você ter essa tranquilidade, né? É uma série de realizações que vêm em conjunto. É uma realização pessoal, é uma realização profissional, é uma realização financeira, por que não dizer, né? Então, é muito satisfatório. É muito satisfatório. Muito bom. João, olha, desejo que você continue escalando aí a tua advocacia. Obrigado, professor. Tecnicamente, né? Achar o ponto aí entre o anúncio e a página. O anúncio e a página. O que eu acho que trabalha com a gente aqui, ele está fazendo um curso essa semana só dessas páginas para tentar buscar novas alternativas para fazer alguns testes novos aí. Eu estou aqui, acabou de chegar para vocês como é que funciona. Deixa eu mostrar para vocês aí. Acabou de chegar o anúncio no meu celular aqui. Está vendo? Olá, vi seu anúncio no site, procuro. Está vendo? Toda hora chega cliente. Toda hora chega cliente. Você sabe assim, está chegando cliente. Toda hora chega cliente no WhatsApp, cliente novo, expectativa nova de novos negócios, novas oportunidades. Então, tecnicamente, agora você entendeu que precisa achar o ponto entre o anúncio e o site na campanha de Direito de Saúde. A campanha de Direito de Família já está escalando. Nós temos uma reunião, acho que hoje, às 15 horas. Hoje, às 15 horas. A gente tem um encontro hoje, às 15 horas, para a gente dar uma olhada nessas campanhas e já já começar a enxergar novos mercados. Olha, eu vou tirar a campanha minha agora, que está rodando aqui e vou começar uma nova campanha lá em Curitiba, por exemplo, gastando 10 reais por dia para começar a otimizar também lá, começar a acompanhar, né? Porque o Bacuri aí quer mamar. O Bacuri aí precisa de mamar. Ah, precisa. Precisa. O boletim do problema de saúde chega todo dia 10, todo dia 1, né? Vence o dia 10. Não tem... para a conta para a conta não tem iata. Professor, eu agradeço muito, tá? Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo resgate aí na profissão. Então, agradeço muito mesmo. É, eu acho que isso é mais importante. Ninguém faz a faculdade para não ser advogado. Ah, sim. E daquilo, fazer aquilo que você ama é muito bom, né? Ah, sim. É muito bom. João, obrigado, meu irmão. E olha, o que eu aconselho para o professor que estão acompanhando, o João é mais um dos enormes, dos inúmeros cases que a gente tem aqui, né? Acreditem de fato em você, né? Acreditem em você. Acreditem que existe um caminho, né? Mudem a mentalidade. Não adianta nada você ficar o dia inteiro reclamando que isso não vai dar certo, que isso não acontece, que não sei o quê. Por que deu certo para o outro, não deu certo para mim? Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Cada pessoa é a sua pessoa, né? Cada um tem os seus problemas, cada um tem o seu mapa, né? Tem uma PNL que diz isso, né? Mas saiba que existe um caminho desde que você, de fato, acredite que existe um caminho. Toda a dificuldade que você enfrentar, não tem essa dificuldade como uma pedra somente no seu caminho. Sobe nessa dificuldade, sobe nessa pedra para você enxergar além, né? Novo horizonte, novas oportunidades. Entenda que, de fato, é possível. O João, aí, no começo do ano, estava querendo desistir da advocacia. Querendo desistir da advocacia. E hoje não é só um advogado transformado. É um pai transformado, é um homem transformado, um marido transformado. Tenho certeza que a esposa dele, a família dele, as pessoas ao redor dele enxergam ele como uma outra pessoa. E para a gente que é homem, pai de família, isso não existe coisa melhor, né? Eu até me emociono porque eu ouço vários casos assim. E eu gosto muito quando as pessoas acreditam e transformam. E para mim, João, para mim é uma satisfação maior. Dinheiro para a gente aqui. Outro dia o cara falou assim, ah, tem muita gente ganhando dinheiro. Legal, né? Dinheiro não ganha, né? Dinheiro é resultado de um trabalho, né? Dinheiro é resultado de um trabalho. Mas a gente entende essa mentalidade, né? Entende esse ponto, né? Muda a chavinha, né? E para mim, eu acho que a transformação maior é a transformação que a tua esposa deve estar vivendo. Que o teu filho deve estar vivendo. Que a tua família, né? Que os teus amigos e a tua paz e espírito de deitar a noite e falar, vou dormir em paz. Eu sei que amanhã pode aparecer um novo cliente. Eu vou continuar trabalhando aqueles que já apareceram, né? Isso não tem preço que pague. É verdade. Isso é uma coisa assim que realmente não tem preço, tem valor, né? É uma coisa assim que foi fantástica. fantástico. João, a gente se vê 15 horas lá na nossa reunião, tá bom? Pessoal, acredita que vocês quiserem aprender a mesma técnica, sábado tem mais uma nova turma, acho que tem mais umas 50 vagas aí da imersão, 9 horas de conteúdo, né? É só sentar. Na sexta-feira passada tinha gente mandando mensagem para mim para dizer que horas que vai acabar? Falei para o senhor, nem começou, né? Nem começou. Então, ou seja, mudar a mentalidade é sentar na frente da cadeira, saiba que o teu escritório é um celular, um computador e uma internet, é isso? Basta para você ter oportunidades no Brasil todo. João, até as 3 horas, João. Valeu, professor. Obrigado. Grande abraço aí. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.